E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? Gente, a farinjete ainda tá aqui, tá bom? Me perdoem pela fanhiza. Bom, hoje é mais um vídeo do quadro Desafio de Leitura 2020. Gente, o desafio tá chegando ao fim, eu nem acredito nisso. Tô louca pra fazer um desafio de 2021, com certeza eu vou preparar. E aí já se prepara pra você fazer esse desafio junto comigo em 2021, viu? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o desafio do mês de setembro, que o que aconteceu na realidade? Aqui tá a template que eu fiz pra vocês, inclusive tem ela lá no meu Instagram, no Destaques. E o que que acontece é que ficou faltando o do mês de setembro nessa template, então tá meio que com 11 livros e não 12 livros. Mas tudo bem, então eu, por livre espontânea vontade, resolvi acrescentar esse desafio de leitura como o desafio sendo um livro que você precisa ler em uma leitura coletiva. E eu escolhi o livro Teto para Dois, que eu li com a minha amiga Val, do Biblioteca da Val. A gente fez uma leitura coletiva lá no Instagram. Basicamente a gente fez um grupo no WhatsApp também, com todo mundo que queria participar. Foi super divertido, no final a gente fez uma ligação com todo mundo, todo mundo se viu, conversou sobre o livro, conversou sobre a vida, foi super gostoso. E aí eu vim falar sobre o livro aqui pra vocês, já ia falar sobre ele aqui no canal, mas já resolvi acrescentar sendo do desafio de leitura pra já completar os 12 meses certinhos. Então hoje, no desafio de leitura de setembro, a gente vai falar sobre Teto para Dois de Beth O'Lear. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, aproveita, ativa o sininho de notificação. Dessa maneira você recebe sempre as notificações sobre os meus vídeos que eu acabo de postar. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Bom, Teto para Dois é um livro bem recente. Ele foi lançado no dia 9 de setembro de 2019. E como vocês podem ver, o livro é da editora Intrínseca. Ele é muito lindo, inclusive muitas pessoas demoram pra perceber que aqui é uma cama, e aí tem dois, um chazinho aqui vazio e um café aqui. Aqui é muito legal porque tem todos os post-its aqui atrás. Tem total relação com a história do livro, né? Essa é uma obra de romance leve e divertido, escrito por Beth O'Lear. E acreditem, é o primeiro livro adulto escrito por ela, porque antes ela só escrevia livros infantis. Inclusive tem essa história aqui atrás do livro, numa mini biografia sobre ela. Eu comecei a ler por conta dessa leitura coletiva que eu fiz com a Val. Inclusive tá rolando uma outra leitura coletiva que vai começar no dia 1º de outubro, que a gente vai ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então se você quiser, é só entrar no meu Instagram e no Instagram da Val, que a gente sempre explica lá direitinho como é que vai funcionar. Tem o link do grupo do WhatsApp na bio, enfim. Se você quiser participar, é só entrar no nosso Instagram. E a nossa leitura coletiva terminou no dia 16 de setembro. Foi muito legal. E assim, eu acho que a escolha do livro foi muito boa, porque o livro é leve e divertido. Conta a história de Tiff e Leon. Nossa, olha que fanho. Leon, Leon. Conta a história de Tiff e Leon, que por questões financeiras, e também porque a Tiff terminou um relacionamento, eles decidem morar no mesmo apartamento. Eles não se conhecem, a Tiff apenas viu um anúncio sobre esse apartamento. Seria pra dividir o apartamento, mas pra dividir a cama em si também. Porque tinha apenas uma cama no apartamento. Como o Leon ia ficar de manhã no apartamento e a noite ia trabalhar, o apartamento seria da Tiff de noite e nos finais de semana também. Porque nos finais de semana ele ia pra casa da namorada, da mãe, enfim. Então seria tipo assim, dividiu o mesmo apartamento, só que sem se ver em momento algum. Porque um ia ficar de noite e o outro ia ficar de dia. Mas é claro que isso tinha que mudar de alguma forma, ou eles tinham que se comunicar de alguma forma, né? Afinal, você tá dividindo o apartamento com uma pessoa, e como é que você não vai se comunicar em momento algum com ela? Então eles decidem, de certa maneira, começar a conversar por post-its, com recadinhos, falando, ai, tem comida pra você, enfim. Eu deixei a toalha aqui, eu deixei a roupa ali, e vão falando por post-its. No meio de tudo isso, a gente ainda tem a história de um relacionamento que a Tiff teve, que ela tinha acabado de terminar, que ela vai descobrindo ao longo do tempo que era um relacionamento extremamente tóxico pra ela. Então ela vai tentando se libertar desse outro relacionamento, que é muito legal. A gente ainda conhece outros amigos da Tiff, que são maravilhosos. E eu acho que esse livro tem diversos diálogos muito bons, inclusive. Entre os amigos, entre ela e o Leon, entre ela e o ex-namorado, que aquelas pessoas que gostam de marcar livros, vão adorar fazer aquelas marquinhas assim, sabe? Com post-its também. E aquele tipo de meme também, né? Tipo assim, ah, grifa só o que é importante. Aí vai lá, grifa o livro inteiro. Porque o livro inteiro tem diálogos maravilhosos. Ainda a gente tem uma história paralela, assim como a história da Tiff com o ex, a gente tem a história paralela do Leon, que é... Aliás, tem várias histórias paralelas. O Leon é um enfermeiro, então a gente consegue ter contato com os pacientes dele. E como ele ajuda os pacientes e tem contato também na vida pessoal deles. A gente tem essa história com a namorada do Leon. Tem também a história relacionada ao irmão do Leon, que foi preso injustamente. Então a gente fica o livro inteiro querendo saber o que vai acontecer. A Tiff também trabalha em uma editora. Então ela edita alguns livros de faça você mesmo, sabe? Tipo de tricô e tudo mais. E vai vendo como ela se dedica. E como ela ganha pouco pra isso. E como as coisas vão desenrolando com ela fazendo as edições dos livros. Então é muito legal. Eu gostei bastante do livro. É bem leve e divertido. E assim, eu acho que o nosso maior erro, na verdade, na nossa leitura coletiva, foi ter feito em muitos dias pra ler, sabe? Em muitas semanas. Porque eu acho que a gente teria terminado isso daqui em duas semanas no máximo. Porque ele é tão gostoso de ler, que você fica tipo, ai meu Deus, eu preciso saber da história, eu preciso saber mais. É muito legal também, porque a Tiff e o Leon, eles têm um contraste muito grande. A Tiff, ela é toda descontraída, extrovertida, enfim. Ela usa roupas coloridas. E o Leon é extremamente mais quieto, mais sensato. Tipo, pensa muito antes de fazer as coisas. E a gente vai vendo como esse contraste entre eles, ao mesmo tempo que é muito grande, eles meio que vão se encaixando assim. E você vai vendo que um tem o que falta no outro, sabe? Uma coisa bem legal também, que eu gostei desse livro, é que ele é muito realista. Então, é muito fácil da gente encontrar pessoas ao nosso redor, que sejam parecidas com os personagens desse livro. Então, às vezes a gente fala, nossa, eu tenho um amigo que fala exatamente igual o Mo, que é um dos amigos da Tiff. Nossa, eu tenho alguém que realmente se veste igual a Tiff. Igual, eu tô imaginando que a Tiff se veste. E a gente consegue enxergar as pessoas da nossa vida real, nesse livro. E ao mesmo tempo que a gente consegue, assim, ter uma ideia muito real, da personalidade, do jeito de cada personagem, é bem difícil a gente tentar visualizar a imagem deles. Isso é muito estranho, inclusive, porque não só eu tive isso, mas as meninas que leram o livro também, cada uma imaginava de um jeito, sabe? Porque, assim, por exemplo, ao mesmo tempo que a autora fala que as roupas da Tiff são extremamente escandalosas, de várias cores, e parece que vai ser um negócio muito brega, a gente tem várias situações de outros personagens falando que a Tiff tava maravilhosa, que aquelas cores combinavam de um jeito que só a Tiff conseguia fazer. Então você fica imaginando, meu, como é que tantas cores combinam desse jeito, e como é que ela conseguiu fazer isso e ficar bonita, sabe? Além de muitas situações dizendo, por exemplo, personagens falando que a Tiff era meio... não era tão bonita assim, e personagens dizendo que ela era maravilhosa. Eu acho muito legal isso, porque mostra, de certa maneira, que cada um tem uma perspectiva sobre a pessoa, sabe? O que é bonito pra mim não é bonito pra você, ou o que é bonito pra mim é bonito pra você, enfim, as pessoas têm gostos diferentes, isso é muito legal de se ver, e eu gostei muito de ver isso no livro, porque raramente um livro faz isso. E uma coisa que eu gostei bastante sobre o livro, é que pra mim ele não teve baixos. Eu li ele, e pra mim em nenhum momento eu fiquei tipo, nossa, que livro chato, nossa, tá um pouco desanimado agora nessa parte. Parece que o livro é muito linear, mas uma linha assim, bem alta, sabe? Tipo, é legal do começo ao fim, é instigante do começo ao fim. Se você tá lá em algum universo pesado, de alguma saga que você leu, é... Lê esse livro aqui, ele é bem gostoso, ele é bem divertido, dinâmico. Fazer todo mundo da minha casa aqui lenta. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você já leu algum livro em leitura coletiva, qual que foi, como que foi sua experiência. Deixa também nos comentários se você já leu Teto para Dois, o que que você achou do livro, se você também queria mais, igual eu, queria muito mais, queria saber muito mais dos personagens. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau!